Música Me e Benependência Timor-Leste, a rotina antes, Revolução dos Escravos E esse seminário, celebração Tina Limanulo, Revolução dos Escravos O tema, reflexão, descolonização do Timor-Leste Líder Nacional, Mariel Cateri, NBS Orador e a celebração, refere-se a TETEN Me e Benependência Timor-Leste, a rotina antes, Revolução dos Escravos Me e Benependência Timor-Leste, a rotina antes, Revolução dos Escravos Me e Benependência Timor-Leste, a rotina antes, Revolução dos Escravos 25 de abril é importante na FATIA, a rotina é importante Mas Timor, a rotina, a rotina, a rotina antes, Revolução dos Escravos O grupo que quer dizer, a rotina antes, Revolução dos Escravos O grupo que quer dizer, a rotina antes do 25 de abril O que o 25 de abril veio trazer também para Portugal foi essa esperança de que finalmente as pessoas podiam estudar, podiam ter um sistema de saúde, podiam ter habitação para além da paz, também acabávamos de conquistar Portanto, o fator desenvolvimento é um fator que tem avanços e retrocedentes Mas a ideia de que o sol nascia para todos foi para mim, talvez, a coisa mais bonita que aconteceu no 25 de abril É isso que nós, por exemplo, em Portugal agora estamos a debater com problemas de habitação problemas de saúde e problemas de educação 50 anos depois do 25 de abril estamos ainda a lutar em Portugal para consolidar os direitos fundamentais do desenvolvimento do país Romaldo Neves, Jaime dos Santos, GMN